Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys E olha só quem está aqui comigo hoje Ladybug e Cat Noir, galera No último vídeo que eu fiz de game Sobre o jogo Miraculous das Aventuras de Ladybug Quem foi o astro principal do jogo Fui eu, não, brincadeira Foi o Cat Noir, né galera Nós jogamos com o Cat Noir, foi um jogo super divertido De vestir o Cat Noir com roupas diferentes Então no vídeo de hoje Nós vamos jogar com a Ladybug E o jogo é super divertido Ah galera, antes de começar a jogar Eu quero mandar um super beijo Do amigo Peter para a Giovana A Giovana é super fã do meu canal E ela é a filhinha da Lana Então um super beijo Pra Giovana e também outro Para a mamãe, Lana E agora nós vamos começar o jogo de hoje Galera, fica aqui Cat Noir, eu já falei O jogo não é com você hoje Hoje o jogo é com a Ladybug Então ó, se comporta hein Galera, o jogo de hoje está super engraçado Na verdade eu ainda não joguei Mas eu percebi que ele é estilo Aquele outro jogo que eu joguei Que era de cuidar da pele da Ladybug Lembra um jogo que foi meio até nojento Que tinha uns machucados Tinha até uns bichinhos andando no rosto da Ladybug Pois é, hoje o jogo O problema vai ser dentro da garganta da Ladybug Foi isso que eu entendi que é o jogo Galera, então agora vamos começar e vamos ver se é isso mesmo O nome do jogo se chama Miraculous Ladybug Truth Doctor Que quer dizer Doutor de garganta Então no vídeo de hoje Eu vou ser o doutor da garganta da Ladybug E vamos ver o que foi que ela aprontou Para ficar com dor de garganta Né galera, vamos começar o jogo Bom, vou apertar aqui no play E apareceu uma instrução em inglês Eu vou tentar traduzir para vocês Hi everyone, it's time to meet Ladybug Ladybug went to a party last night Ah tá, já entendi Galera, foi o seguinte A Ladybug foi numa festa Noite passada E ela acordou não se sentindo com a garganta muito bem E a nossa missão no jogo É cuidar da garganta da Ladybug Então nós vamos ser os doutores de garganta E para ajudar a Ladybug Viu? Você deve ter tomado muito sorvete gelado Onde foi essa festa, hein Cat Noir? O que você não tava sabendo? Ih... Ah, brincadeira Ele tava sabendo sim Você também foi, né? E a sua garganta, como tá? Abre a boca Ah, diga Ah Cat Noir, parece que tá tudo bem Até eu encontrar algum jogo Dizendo que você tá precisando ver a sua garganta também Né, Cat Noir? Bom, vamos começar o jogo É... Vou apertar aqui no play E olha só, galera Tá a Ladybug com a boca bem aberta E tem um balãozinho dizendo Help me! Quer dizer, me ajude E agora está pedindo para que eu clique nesse balãozinho aqui Que tem alguma ferramenta Eu acho que é de averiguar dentro da boca dela Agora tá falando pra eu pegar essa lanterna E com a lanterna eu vou conseguir enxergar melhor o que tem dentro da boca dela Uh, olha só, galera A garganta dela tá inflamada Tem até esqueleto de peixe lá dentro Menina! Se eu fui num restaurante de comida japonesa O que são aqueles peixes? É peixe cru? Eu, hein? Achei que fosse sorvete que tinha dentro da sua garganta Bom, vamos descobrir agora Vou passar um pouco de remédio Olha só, galera A língua dela está ficando cheia de remédio Será que esse remédio já vai curar a Ladybug? Ih, está fazendo umas coisinhas de bolinha Vou usar essa... Vai começar, galera Com esse instrumento aqui que vocês estão vendo na minha mão Vou ter que passar lá atrás, ó Onde tem uma machucada Pronto, de um lado já saiu Agora tem que ir do outro lado também Nossa, Ladybug Escovar os dentes de vez em quando é bom, viu? Ah, não, é a garganta Não é o problema Eu não sou dentista Estou doutor de garganta Tá bom Já assarou, Ladybug? Ah, não Tem outra bolinha lá no fundo da garganta Pronto, Ladybug Melhorou? Acho que sim E agora? Agora eu preciso com essa... Ai, meu Deus Eu estou tirando a saliva da parede da boca da Ladybug Da parede da bochecha Agora, do outro lado também Estou tirando toda a saliva E agora, do céu da boca Olha lá, galera Bom, pelo menos eu acho que ela está ficando melhor Até porque é pior, não dá pra ficar, né, garota? Nossa E agora? Agora eu preciso pegar esse instrumento O que é que se... Ah, esse instrumento aqui É pra tirar as espinhas de peixe Olha ali, galera Eu já tirei uma espinha de peixe E vou colocar dentro desse balde aqui Tem outra espinha aqui Credo! Tem mais... Nossa, um esqueleto do peixe agora Tem outro aqui E tem outro aqui É isso que devia estar machucando a garganta da Ladybug Agora eu vou ter que aplicar uma injeção Nessas molinhas vermelhas aqui Olha só, galera Credo! Será que está doendo? Ladybug, está doendo? Ela não está reclamando? Eu acho que não Vamos lá Aplicar mais uma injeção E agora mais uma, galera Nossa, eu já apliquei três injeções na garganta da Ladybug E agora? Agora eu vou pegar esse paninho Para enxugar a saliva dela Que está em cima da língua dela E agora? O que eu vou fazer com isso? Ah, vou tirar aquele remédio que a gente já tinha passado antes Olha lá, galera Pronto! Tirei o remédio E agora? O que mais que precisa? Ei! Alguém pode me dar alguma ajuda? Agora o que mais que eu preciso fazer? Eu já tirei todo o remédio Ué! O que eu preciso fazer? Galera, olha só A última instrução que deram Aqui nesse balãozinho aqui do lado Era pegar essa ferramenta Tirar todo o remédio Que eu já tinha colocado aqui na língua da Ladybug Mas agora, olha só Já não tem mais o remédio dentro da língua Eu não consigo largar a ferramenta aqui de volta no lugar Não consigo mais fazer nada Ih, galera Esse jogo estava com defeito Ih, não vale a pena Galera, olha só Não vale a pena Não joguem esse jogo Porque não está valendo a pena O jogo trava no meio da brincadeira Olha aqui Não tem mais nada para fazer Ah, fala sério Sabe? Tem alguma coisa para fazer Fechar esse jogo E jogar outro jogo E aí, galera Que jogo vocês me recomendam? Escreva aqui embaixo nos comentários desse vídeo Qual é o próximo jogo que vocês querem que eu jogue Porque esse aqui não valeu a pena, né, galera? Então fica aí a dica Esse jogo não está com nada E vamos jogar um outro jogo no próximo vídeo Então se vocês gostaram desse vídeo Cliquem em curtir Se inscrevam aqui no canal E não esqueçam de ativar o sininho Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades E não vai perder nenhum novo vídeo Nos vemos em um próximo vídeo, galera Com um jogo melhor, né? Um abraço do amigo Petri Tchau! 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 Tchau!